Bom dia! E aí, pai? Senta aqui, filho. Filha, senta aqui. Fazer uma Maria Chiquinha caprichada na minha filhota. Bom dia, Luciana, meu amor. Bom dia, Luciana. Luciana? Bom dia, Luciana. Bom dia pra quem, Américo? Pelo amor de Deus. Ninguém merece ter que ler isso pela manhã. Se for o boleto que venceu, deixa que eu tava torcendo pra ele ganhar, entendeu? É da escola da Michelle, lê. Lê. É da escola. Informamos que a aluna... Informamos, Américo. Dá isso aqui, palhaçada. Informamos que a aluna Michelle tem frequentado as aulas com um uniforme com forte cheiro de mofo, o que distrai os colegas e ainda atenta contra os padrões da instituição. Caramba, esse pessoal rico, eles colocam umas palavras bonitas só pra complicar a vida da gente, né? Podia colocar assim, ó... Uniforme fedido. Pronto, né, Miguel? É verdade, é verdade. Isso é culpa sua. Tu quer empilhar um monte de roupa no varal, não seca direito e fica esse futu. Eu tô... Tô cheirando aqui, não tô sentindo nada. Aí, viu? Nem eu. Aí tá normal. É claro que não. O nariz de vocês tá intoxicado de naftalina informal. Esse perfume que vocês usam não sentem cheiro de nada. Eita! O que é isso? Sai! Sai! Sai, mente de perto! Estrela, estrela, estrela! Estrela, estrela, vai! Estrela, estrela! Estrela, vai! In grey! In grey! In grey! Cora linda! Toca mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! Mais um pouquinho! É! É! Eu... Eu renasci na capoeira, Mery. É? Agora eu sou o tora firme. Não seria toquinho firme? Aliás, estava eu treinando as minhas esquivas ali com aquele varal prestes a arrebentar. Como é que tu sabe disso? Por acaso agora tu é capoeirista ou tu é a mãe de Ná? Não. Ou o varal está em perfeito estado? Até a estagiária da mãe de Ná está vendo que o varal não está em perfeito estado, não. Gente, vamos embora, criança, vamos embora. Já vamos? Pega as coisas de vocês. Américo, eu estou indo, hein? Você resolve logo esse varal porque eu não quero mais problema nessa casa. Separa desse marido, troca por outro, que aí acabam os problemas. Aparente é que nem problema. A gente se livra de um problema, aí aparece outro pior. Você entendeu, né, Américo? Você resolve isso, tá? Eu quero esse varal consertado hoje. Beijo, Biloco. Espera! Bom, já que a sua vida está maravilhosa, põe pra secar nesse seu varal esse meu shortinho. Ó o shortinho, que coisa ridícula. Como é que cabe? O negócio parece coisa de criança. Deixa eu ver aqui. Caramba, meu Deus do céu. Essa casa está caindo aos pedaços, gente. Tios do céu, o que aconteceu, Américo? Não, 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 não. Com o tempo as coisas ficam assim mesmo. Elas ficam velhas, elas vão caindo, vão esgarçando. Você está falando isso pra mim, é? Eu não. Pode ser, o senhor também está caindo aos pedaços. Tem isso, Américo. Tio, tio, me ajuda aqui, por favor. Ajuda a pegar aqui. Ó, Américo, eu até gostaria de te ajudar, mas eu estou com um ciático ruim. Ciático? É, Américo, tá vendo só? Se você tivesse mais humildade, serenidade pra reconhecer seus erros, não estava nessa. Mas a capoeira te ensina isso. A capoeira te ensina a não se meter onde não é chamada também? Ih, olha ele todo bravinho. Eu não vou ficar brigando aqui contigo não, Américo, sabe por quê? Que eu tenho mais o que fazer, eu tenho mais o que resolver os meus problemas, entendeu? Vou ficar perdendo meu tempo aqui, ó, batendo boca contigo não. Cris, pra quem não faz nada, o que sobra é tempo. Você que o diga então, né? Vem cá, tu vai vender acarajé? Com essa roupa aí, é só colocar um saião e um turbante. Pro seu governo, isso aqui é da capoeira. Hoje é meu batismo na capoeira. E só entra na roda quem tiver com essa roupa. Leva meu tio, ele vai gostar de entrar na roda. Leva aí. Isso não foi comigo, né? Américo, tá vendo só? Você é tão mesquinho, cara, que eu vou entrar no meu quarto pra meditar pra tirar um pouco dessa energia tua. Vai, vai, vai mesmo, ó. Vai porque a minha energia tá igual você. Como? Pesada. Américo, e agora? Como é que você vai fazer pra secar o uniforme da Michelle, que tá com... Esses dois tão igual aqueles programa policial. É só desgraça. Ah, que isso, Américo. Por favor. Você tem que saber. A corda que a gente compra é barata. Barata pra quem... pra quem recebe salário, né? Agora, pai, vem cá. O senhor recebe salário. O senhor é aposentado, né? Ó, ou se recebe salário, é aposentado. Já sei o que eu vou fazer. Vou improvisar. Dá licença. Pobre sempre dá um jeito nas coisas mesmo, eu vou improvisar. O único jeito que eu dou é nas minhas costas. Pai, calma. Eu tive uma ideia. Meu Deus, Astor, corre que ainda dá tempo. Tá maluco? Eu tô falando aqui das cordas. A gente pega uma corda, a gente amarra na outra, assim, ó. Paranauê Paranauê Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora. Paranauê 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 Música Ô, Ramana, que embaça é esse, trutá? Não, que isso, mestre, eu jamais decepcionaria o senhor. É que eu tive uns atrasos aí, entendeu? Trouxe as calças aí, me dá aí que tem que agitar o bagulho do batismo da tarde, que por sinal, é só a única função pra estar na nossa roda, não é não, mano? É isso, pra mim é uma honra estar na roda dos senhores, sabe? E a gente já tá tudo combinado, só que eu tô achando os pedidos um pouco agressivos, né? Pra mim, capoeira era da paz, pô. Agressivo? Não, capoeira é da paz, olha lá. Rapaz, todo mundo dá paz, olha lá. Mas eu não, mano. Eita porra, que isso? Tu foi preso, tu já foi preso. Me dá as calças aí, tru. As calças? Tá testando minha febre, mano? Ai, me dá as calças, mano, anda, pô. Tá, ei, já que tá insistindo, tá bom. Ai, dá as calças aí, ó, estranho, não sei pra que essa... Mano, que isso, velho? Pede só aí, que visão do inferno, mano. Mas você falou as calças, pô. As calças dos mano, da capoeira, maluco. Ah, tá aqui, poxa, cheirosinha, lavadinha, pô. Que o rapaz lá de... Que trabalha lá em casa, ele lavou tudo certinho, tá desempregado, precisando de ajuda. Mano, desse jeito não dá, não, Cris. O quê? Eu desisti de você, trutado. E tu não faz isso, não, mestre? Isso que isso é o quê? Briga na visão, mano. Isso é rinite, sinusite. Isso é rinocinusite. Aí, rapaziada, chegou aí as calças da capoeira, aí, ó. Ai, ficou bom, as cordas deram um jeito mesmo. Se as cordas seguraram a barriga do Cris, segura qualquer coisa, né? Será que vai segurar a barriga do Cris? Sabe o que é? As cordinhas, elas fazem parte da calça de quem usa capoeira, sabe? E aí eu tive que arrumar as cordas pra poder amarrar, porque senão a Luciana ia arrumar a corda pra poder me enforcar. Isso me lembra o tempo que eu fazia capoeira, sabe? Nossa, olha, eu dava o rabo de arraia, que era uma coisa fantástica, sabe? Dava, dava mesmo o rabo, que era uma loucura. Olha, era a coisa mais famosa de Bangu, era o rabo dele. Ele dava um rabão, assim, entendeu? Cara, isso, para um pouquinho. Vocês dois aí vão ficar falando do rabo de um e de outro aí? Não, do meu não, é deles. Pelo amor de Deus, vamos respeitar. Vocês são irmãos, né? Vocês estão... Não sei não, vocês estão arrastando mochila, hein? Tá arrastando mochila. Você tá falando coisa aqui. Você tá fornecendo marmita pra fora, os dois. Vocês estão... Ó, belisca no ladrilho. Pô, para com essa conversa. Tem que respeitar o copinho um do outro aí, pô. Que copinho? É pra parar com essa conversa, é pra parar. Pô, eu já falei que não, rapaz. Foi o rapaz aqui de casa. Pior hora, Turca. Foi o rapaz aqui de casa. Foi o rapaz. Só tá me arrepensando quem foi, mano. É o menos acabadinho, o menos acabadinho, esse daqui, ó. Ah, mano. Tô te reconhecendo, mano. Sei quem você é, mano. Você tá no indulto também, Turca? Então, maluco. Foi tu que zoou nas suas calças aqui, mano? Ô, 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 mestre minhoca, o que é isso? O que é que tá acontecendo? Tá, mano. Vamos desenrola, mano. Eu não mexi em calça de ninguém. Eu mexi só nas cordas. Tá mexendo comigo. Não, mano. Que isso, irmão? Qual que é o bagulho, mano? Nossa, Américo, que feio. Parece, mano. Você serviu o almoço e nem me chamou. É porque o prato principal aqui agora eu acho que sou eu. É desse jeito, é, mano. Ah, não, mano. É o seguinte, mano. Tá vendo? Você tem noção da vergonha que nós passamos na roda? Vergonha? Eu só vejo motivo de orgulho. Ô, ô, ô. Vamos parar com isso aqui. Vamos parar com isso. Ô, Dinda, eu posso explicar tudo. Eu fui lá fazer a capaira e o negócio. Nossa, mano. Pelo amor de... Olha só, vou falar o negócio, hein. Eu não desejo uma imagem dessa pra ninguém. É o quadro do terror, mano. Que isso, filho. Levante isso aí, mano. Seguinte, mano. Chega de graça. Assim que eu quero a solução no bagulho aí. Vocês dois também. Presta atenção. Pega a visão. Tá firmão? É o seguinte, meu. É pra resolver o bagulho, hein. Até a hora da nossa apresentação agora tarde. Se não, mano. Ei, ei, ei. Se não o quê? Se não o quê, meu irmão? Se não o quê? Fala pra mim. Se não, mano. Você vai sentir o sabor da minha pesada, da minha cabeçada, mano. Vai ficar quente pro seu lado, mano. Se liga aí. Pega a visão, hein, Trutá. Vocês dois aí. Ajuda o mano. Valeu, rapaziada. Se quiser, mais tarde, dá uma relaxada. Tomar um drink. É, passa a noite aí. Gasta as horas com você, hein, tia. Eu chamo de Dinda, eu chamo de Dinda pra não dar merda.